DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando Eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando DJ Curiri de Cuiabá, até que enfim Tão saudamente tô rebolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando Tão saudamente tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando eu tô rebolando DJ Kuririm, até que enfim Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim DJ Kuririm, vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim